Com vocês, Sandra Portela! Os amigos do Batuque pedem a Obaluaê a cura para o mundo! Salve a majestade do samba! Tá bom! Isso! Como assim? A minha escola tem amor e tradição! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Passe no peito em ti! Tali Portela! Oh! Minha águia nos traga a inspiração! Boa! Recifra mistérios na imensidão! E que hoje é a chave da vida! Onde o guerreiro se encantou! Seu tronco repousam segredos Que o tempo não levou! Essa luba, essa luba, nanã! Essa luba, e! Em suas águas a semente germinou! Sob as bênçãos Jumolu, traz a cura para o Aê! A totó, balu, aê! A totó, balu, aê! Essa luba, essa luba, nanã! Essa luba, e! Em suas águas a semente germinou! Sob as bênçãos Jumolu, traz a cura para o Aê! A totó, balu, aê! Teu fruto, o sagrado alento! No sol das sabanas, a escuridão! Teus filhos não fogem à luta Mesmo reféns dos próprios irmãos! Oh, doiá! Oh, doiá! No balanço do tumbeiro, a saudade fez chorar! Oh, doiá! Oh, doiá! No balanço do tumbeiro, a saudade fez chorar! África é mãe, herança, resistência! Salve, eu chamarei arco-íris cultural! Na cor da pele é a nossa essência! O sangue e esse solo fecundou! É semba que no samba se transformou! Agua, agupa e oxalá! Faz batucajé, tabajara! Agua, tabajara! Agua, aguda, 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 aguda! O meu canto é uma reza! Abra a raiz da jaqueira! Meu nome é Portela, ok? Opa, oba! Opa, oba! Quem é da gira não deixa o samba acabar! Ok? O quê? Oba, oba! Em Madureira o samba não pode parar! Minha águia! Minha águia nos traga em geração! Voa! Desce pra mistérios na mesa e não! E que hoje é a chave da vida! Onde o guerrino sem cantos! Seu troco repousam segredos! E o tempo não levou! Essa luba! Essa luba, essa luba, naná! Essa luba, ê! Em só esta coisa a semente germinou! Sob a imensão de Ovolu! Traz a cura, poa, ê! Atotou na lua, ê! Atotou na lua, ê! Essa luba, ê! Essa luba, naná! Essa luba, ê! Em só esta coisa a semente germinou! Sob a imensão de Ovolu! Traz a cura, poa, ê! Atotou na lua, ê! Isso! E o fruto! Seu desabastamento feminino! São as savanas, a escuridão! Teus filhos não fogem a luta! Mesmo reféns dos próprios irmãos! Ordóiá! 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 O balanço do tumbeiro! A saudade fez chorar! Ordóiá! Ordóiá! O balanço do tumbeiro! A saudade fez chorar! Que beleza! A música é mãe! O herança a relicência! Salve a Xumare! A cuir escultural! Na cor da pele é a nossa essência! O sangue esse solo feito! A loucura escarpura! É samba que o samba se transformou! Atotou, agou! Paiuxa! Paiuxa! Paiuaxa! Paiuaxa! Tapachará! Lema o meu axé! Lema o meu axé! A caixada! Sou a força do povo! O meu cara é uma grana! O meu cara é uma grana! O meu cara é uma jaqueira! Meu nome é Fortela! O quê? Opa! Opa! Quem é baixinha não deixa o samba acabar! Opa! 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 Quem é uma coleira ou samba não pode ficar! Minha águia! Opa! Opa! Minha águia nos traga a inspiração! Voa! Opa! Decifra mistérios da imensidão! Minha querida comissão já morre! Opa! 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 A Mãe, a Mãe, herança de existência A Mãe, a Chumarê, arco-íris cultural Na cor da velha é nossa essência O sangue é se solta, é tudo É Sema que no samba se transformou Acô, acô, vai Oxalá Vai, bato, caché, capachará É com meu axé A Mãe, a Chumarê, sou a força do fofo O meu canto é uma peça É reis da jaqueira Meu nome é Portela Opa, opa, opa Ele é da Chia, nós de samba acabar Opa, opa Em Madureira o samba não pode parar Em Madureira o samba não pode parar Em Madureira o samba não pode parar Eu sou Portela e sempre mato Tá bom? Isso! A Mãe, a Chumarê, a Chumarê, a Chumarê A Mãe, a Chumarê, a Chumarê, a Chumarê A Mãe, a Chumarê A Mãe, a Chumarê, a Chumarê A Mãe, a Chumarê A Mãe, a Chumarê